Alô a todos do canal Aupenfermagem. O conteúdo que vamos abordar hoje é sobre a bulmetanida, que é um diurético depletor de potássio e também um diurético de alça. A bulmetanida pode ser indicado para o tratamento de insuficiência cardíaca? A bulmetanida está contraindicado para pacientes que apresentam distúrbios hidroeletrolíticos? Se você faz tratamento para insuficiência cardíaca ou faz uso da bulmetanida e tem interesse em saber mais sobre esse medicamento, fique até o final desse vídeo para você compreender mais sobre a bulmetanida. E não se esqueça, inscreva-se aqui e ative o sino. O nome comercial da bulmetanida. Como todo medicamento que sempre falo aqui em nosso canal, tem um nome comercial e um nome genérico. Vou citar aqui um dos principais nomes comerciais da bulmetanida, como no caso Burinax. Esse é um dos principais nomes comerciais da bulmetanida. A apresentação da bulmetanida. Esse medicamento teve no mercado na forma de comprimido. São comprimidos de 1 miligrama. Essa é a principal forma de apresentação da bulmetanida. As propriedades farmacêuticas e o mecanismo de ação da bulmetanida. Este medicamento inibe a reabsorção de sódio nos tubos renais distal e proximal na alça de Ellen, levando assim a diurese. Ou seja, é um medicamento que aumenta a diurese do paciente. Esses são os principais mecanismos de ação da bulmetanida. A farmacocinética da bulmetanida. Este medicamento é administrado por via oral, sendo que o início da ação desse medicamento vai acontecer de 30 a 60 minutos após sua administração. Sendo que o nível sanguíneo desse medicamento vai acontecer de 1 a 2 horas. Além disso, a eliminação da bulmetanida vai acontecer de 4 a 6 horas. Essas são as principais farmacocinéticas da bulmetanida. As indicações e possologia da bulmetanida. Este medicamento está indicado para pacientes que apresentam edemas associado com insuficiência cardíaca, insuficiência hepática e insuficiência renal, incluindo aí síndrome nefrótica. Além disso, a bulmetanida está indicado também para o tratamento de hipertensão arterial. No caso da possologia desse medicamento, que é uma indicação médica, ao administrar esse medicamento, que é administrado por via oral em adulto, são administrados 1 miligramas ao dia. Essas são as principais indicações e possologia da bulmetanida. As contraindicações e precauções da bulmetanida. Esse medicamento está contraindicado para pacientes que apresentam hipersensibilidade a esse medicamento, ou seja, aquele paciente que, ao tomar esse medicamento, pode vir apresentar urticária ou eixantema. Esse medicamento também está contraindicado para pacientes que apresentam anúria. Outras contraindicações da bulmetanida são para pacientes que apresentam comepático, distúrbio hidroeletrolítico. Está contraindicado também para crianças e prematuros. No caso das precauções da bulmetanida, esse medicamento tem que ser usado cuidadosamente nos casos de disfunção hepática e disfunção renal. Essas são as principais contraindicações e precauções da bulmetanida. As reações adversas da bulmetanida. A nível cardiovascular, o paciente pode vir a apresentar hipotensão arterial. E a nível dermatológico, o paciente pode vir a ter fotossensibilidade. E a nível endócrino, o paciente pode vir a apresentar em seu exame laboratorial, hiperglicemia. Algumas alterações também vão acontecer a nível dos exames laboratoriais, como no caso, aumento do nitrogênio uréico sanguíneo. Além disso, a nível gastrointestinal, o paciente pode vir a apresentar alguns sinais e sintomas, como no caso, constipação, diarreia, boca seca, dispepicia, náusea e vômito. E a nível geniturinário, o paciente pode vir a ter poliúria. Outras reações adversas que o paciente pode vir a apresentar são a nível hidroeletrolítico, onde o paciente pode vir a ter desidratação, hipocloremia, hipocalemia, hipomagnesemia, hiponatremia, hipovolemia, alcalose metabólica também, o paciente pode vir a apresentar. E a nível metabólico, o paciente pode vir a apresentar hiperuricemia. E a nível do músculo esquelético, o paciente pode vir a começar a apresentar câimbra muscular. E a nível otorrino laringológico, o paciente pode vir a apresentar os seguintes sinais e sintomas, como no caso, perda da audição e zumbido. E a nível do sistema nervoso central, o paciente pode vir a começar a relatar ou se queixar de tontura, encefalopatia e também encefaleia. Essas são as principais reações adversas da bumetanida. As interações medicamentosas da bumetanida. Esse medicamento, quando interage com antipertensivos, pode vir a acontecer maior risco de hipotensão arterial. Nesse caso, recomende-se assim usar com bastante cautela quando o paciente está sendo tratado com bumetanida. No caso das interações com um digitálico, tem maior risco de intoxicação digitálica, uma vez que a bumetanida induz assim a hipocalemia. Nesse caso, recomende-se assim monitorar o nível de potássio e também de digoxina. No caso da interação com o lítio, pode vir a acontecer ou tem o maior risco de intoxicação por essa droga. Essas são as principais interações medicamentosas da bumetanida. Agora que você conhece as principais características da bumetanida, como no caso, mecanismo de ação, indicação, contraindicação, reações adversas e interações medicamentosas, agora nós vamos abordar os principais cuidados de enfermagem. Quais são os principais cuidados de enfermagem que a equipe de enfermagem tem que realizar com o paciente que está sendo tratado com a bumetanida? O primeiro cuidado de enfermagem. Instrua o paciente a tomar esse medicamento conforme recomendado e não interromper o tratamento sem o conhecimento do médico, ainda que esse paciente melhore. Muita atenção! Este medicamento não deve ser usado em crianças nem também em prematuras. Recomende também cautela também nos casos quando o paciente apresenta disfunção hepática e também disfunção renal. É importante ressaltar também que a equipe de enfermagem tem que informar o paciente sobre as reações adversas mais frequentes que estão relacionadas ao uso desse medicamento e na ocorrência de qualquer uma delas, principalmente aquelas incomuns ou intoleráveis, o médico deverá ser consultado ou comunicado. Recomende também ao paciente ou ao cliente que mude lentamente de posição para minimizar, assim, hipotensão postural durante a terapia. Durante os cuidados de enfermagem, é muito importante a equipe de enfermagem solicitar, conforme necessário, o acompanhamento de um nutricionista para orientar, assim, para uma dieta rica em potássio, como no caso frutas cítricas e banana. Recomende também ao paciente que evite a prática de exercício em temperaturas quentes durante a terapia. Recomende e oriente também ao cliente ou ao paciente o uso de protetores solares e de roupas mais adequadas para evitar, assim, reações de fotossensibilidade durante a terapia. A equipe de enfermagem também tem que ficar atento, porque esse medicamento, a abometanida, ela causa a boca seca. Nesse caso, a enfermagem vai orientar o paciente a realizar enxagos orais frequentes, uso de balas ou goma de mascate sem açúcar para minimizar esse efeito. Como esse medicamento também causa a tontura, recomende também ao cliente que evite dirigir e não realize atividades que requeram estado de alerta. Recomende também que este paciente evite o consumo de álcool, como também o uso de qualquer outra droga ou medicamento sem o conhecimento do médico durante a terapia. Durante a terapia, a equipe de enfermagem tem que ficar bastante atento quando o paciente está sendo tratado com abometanida. Nesse caso, a equipe de enfermagem tem que monitorar principalmente os sinais vitais desse paciente, o nível de glicose desse paciente, principalmente se o paciente tem história de diabetes. Tem que monitorar também os níveis de ácido úrico desse paciente, principalmente se esse paciente tem história de gota. Tem que monitorar também os sinais de hipocalemia. Principalmente se o paciente está apresentando fraqueza e câimbra muscular, que é um dos sinais de hipocalemia. Além disso, a equipe de enfermagem tem que monitorar também o balanço hídrico desse paciente. Além disso, a equipe de enfermagem tem que ficar atento quanto aos exames laboratoriais desse paciente, porque a abometanida causa, sim, o aumento do nitrogênio ureico-sanguíneo. No caso das interações medicamentosas, atenção durante o uso concomitante com outros medicamentos. Aqui mesmo nesse vídeo, eu falei para vocês sobre as principais interações medicamentosas da abometanida. Ao administrar esse medicamento por via oral, este medicamento deve ser administrado pela manhã para prevenir, assim, noctura. Ou seja, para evitar que o paciente urine bastante durante a madrugada. Então vai causar, sim, bastante desconforto para o paciente. Então, esse medicamento deve ser administrado pela manhã para prevenir, assim, noctura. Se for necessário uma segunda dose, ela deverá ser administrada no início da tarde. Esses são os principais cuidados de enfermagem que a equipe de enfermagem tem que realizar com o paciente que está sendo tratado com abometanida. Se você está chegando agora nesse canal e você gosta desse tipo de conteúdo e você ainda não é inscrito, convido a você a se inscrever. Basta você apertar no botãozinho vermelho aqui embaixo, onde está escrito inscreva-se. Ative o sino para você receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo e dê um like. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo e fique com Deus. Tchau.